Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Ex-Presidente da República, Zuzera Muzorta, la concorda a decisão governo Nian. Nebeato coloca membro FFDTL e a fronteira. Tamba Bele provoca conflito institucional. Ex-Presidente da República, Zuzera Muzorta, la concorda a decisão governo Lihussi, ministro de defesa no interior Nian. Nebeato coloca membro FFDTL e a força de defesa timor-leste. O de troca PNTL e a imigração na segurança fronteira Nian. Tamba Bele provoca conflito institucional. O situação pandemiana membro FFDTL e a reforça a segurança e a fronteira. E a política governo Nian coloca FFDTL e a gestão linha fronteira na Bele. Laureado Nobel da Paz, Zuzera Muzorta, liderado Rússi, primeiro-ministro Tauru Matanrua, E o reino-presidente foi Rihonrua Ruanul Resinrua, Conaba, decisão Hiraknen. Raula concorda se a troca vale FFDTL e a gestão fronteira. E a face PNTL. N Buda provoca conflito institucional e a esquerda. FFDTL e FFDTL, como é a gestão de imigração, as gestão de segurança fronteira. Bele marca a presença e a fronteira. A ULUK, no da Presidente, no da Primeiro-Ministro-Presidente, HAU-RASIG, MAK-HA-HU, LORI, FDTL, BA ZONA OESTE, TAMBA, ANTIS, NUNCA VA. FDTL, IA DEIT, BAU-KAU, METINARO, DILE, NUNCA VA DISTRITO FRONTEIRA. HAU-MAK-HA-HU, O TAUR MATERUAK, PAR MARCA PRESENÇA. E HAU-LUK, PATRULHAMENTO, MOVEL, E A ZONA FRONTEIRA. MAI BE, DOCOS, LINHA FRONTEIRA. E A LINHA FRONTEIRA, PNTL, MAK-HA-HU. Quando PNTL precisa, na situação de crise, pandemia, ah, então, FDTL, HAU-LUK, BACK-UP. NEM BELE, NEM NORMAL. AGORA, ATUAL POLÍTICA, FUN, COMPLETAMENTE, HAU-LUK CONCORDA. E DECLIO REN, O PRESIDENTE FUN, MAI, O ELEÇÃO FUN, E O TEMPO TAMBATÓ AGORA. HAU-LUK, EX-PRESIDENTE, EX-MINISTROS ESTRANGEIROS, EX-PREMEIRO-MINISTROS, E O ELEÇÃO FUN, MAI, O ELEÇÃO FUN, MAI, CONSULTU-HAAU, HAU-LUK, NEM NORMIS. SE ELEÇÃO FUN, MAI, O TEMPO, PUBLICAMENTE. HAU-LUK CONCORDA. ANTES DEM, PRIMEIRO-MINISTRO, NEM MINISTRO INTERIOR, TAURUMATAN RUAK DECLARA, ATU COLOCA, FDTL, BARALOGAS TAUN, ILEÇÃO, LINHA FRONTEIRA, ALMEIRA DO SANTOS, Lluvial da Costa, Siem.